Ei, gente, vamos agora para um papo sério? A gente precisa realmente aprender sobre o nosso corpo. Eu sou apaixonada pelas nossas pautas de saúde. Eu posso dizer para você que ao longo desses 10 anos, a gente está no 11º ano de Vida Melhor, eu aprendi muito, né? E quando a gente sabe e coloca em prática, a gente conquista mais saúde e qualidade de vida. Então, preste muita atenção, porque o assunto agora é importante. A tireoide, embora seja uma glândula pequenininha, ela tem uma grande importância no nosso organismo. Qualquer anormalidade no funcionamento vai impactar muito, gente, mas muito no nosso bem-estar, tá? Então, hoje é o Dia Internacional da Tireoide e a gente vai aprender como cuidar dessa parte tão importante do nosso corpo. A tireoide é responsável pelo cérebro, pelo coração, quatro órgãos vitais. Quem vai contar tudo isso é o endocrinologista Matheus Sanromão. Doutor Matheus, seja bem-vindo. Como vai? Como vai, Cláudia? Sempre um prazer. Sinta-se abraçada, à distância. É uma pena poder estar aí. Muito obrigada. Receba o nosso abraço, nosso carinho também, porque é muito bom a gente tê-lo conosco para nos ensinar um pouco mais a cuidar bem do nosso corpo. Vamos lá. Eu estava falando que a tireoide é uma glândula pequenininha e ela é responsável por alguns órgãos vitais, né? Na verdade, ela é responsável por todos os órgãos vitais. Então, o corpo nosso, todas as células que nós temos no corpo respondem aos hormônios da tireoide. Então, se a gente for ver aí em questão de eficácia, todo o organismo nosso responde à atividade da tireoide. Por isso que ela tem que estar sempre em ordem para o corpo ficar em harmonização. Maravilha. Agora, a tireoide, ela pode funcionar de forma errada. Primeiro, eu queria entender por que que isso acontece? Por que que existe uma disfunção da tireoide? Essa disfunção da tireoide, ela pode ser causada por vários motivos. Seja em medicamentos, como, por exemplo, antiarrítmicos, que são pessoas que têm problema no coração, arritmia, alguns medicamentos podem auxiliar ou influenciar na tireoide. medicamentos antidepressivos também podem causar esse tipo de coisa. Porém, temos algumas outras fatores que a gente acaba considerando como hereditários. Como, por exemplo, a tireoide de Hashimoto, que é o corpo nosso produzindo um anticorpo, que é aquele soldadinho de defesa, que faz o ataque na tireoide. Ele confunde o oponente, ele acaba prejudicando, destruindo muitas vezes o tecido da tireoide. A joia. Eu falei que gosto desse assunto, porque eu nunca vou me esquecer de quando eu ainda era uma criança. Eu me lembro que eu conheci uma senhora, ela era muito obesa, e ela não conseguia levantar da cama, ela saia da cama pra poltrona, uma obesidade mórbida mesmo. E eu falei, por que que ela é tão gorda assim? E aí, alguém me falou, ai, porque ela tem hipotiroidismo. E eu guardei aquilo. E quando eu fui diagnosticada com hipotiroidismo, eu pensei, meu Deus do céu, como é que é isso? Aí eu fui estudar. E aí eu descobri que a gente pode ter uma disfunção na tireoide, mas graças a Deus, se for um hipotiroidismo, existe um remédio tão simplesinho, tão pequenininho, que eu tomo todo dia, e aí é como se eu nunca tivesse tido hipotiroidismo, que a minha tireoide hoje está equilibrada por conta do remédio. Tá certo, doutor? Tá certíssimo, Cláudia. A tireoide, a partir do momento que nós identificamos, uma alteraçãozinha nela, seja ela com hipotiroidismo, onde ela fica hipofuncionante, ou seja, preguiçosa, ou hipertiroidismo, é o qual a tireoide acaba ficando hiperativa, ela fica acelerada. Então, em ambos os casos, tem como a gente tratar. É lógico que o hipotiroidismo sempre acaba sendo uma patologia até que mais simples de tratar do que o hipertiroidismo, porque no hipo a gente tem a falta do hormônio. Então, se fizer a reposição desse hormônio que está faltando, o corpo volta a ver normalmente como se a tireoide estivesse funcionando. Tá, jóia. E o hipertiroidismo, você disse que é mais complicado. Como é que trata-se o hipertiroidismo? Nós temos alguns medicamentos que influenciam na tireoide, que vão agir na tireoide, porém, ao invés de estimular, eles vão tentar inibir, deixar ela menos ativa. Então, alguns medicamentos aí com tapazóide acabam utilizando bastante para poder fazer com que a atividade dessa tireoide seja reduzida. Porque senão a pessoa acaba tendo muitos refeiços colaterais e, querendo ou não, muitos deles são graves. Como, por exemplo, aceleração do coração, do batimento cardíaco, porque a gente chama de taquicardia, pode dar arritmia cardíaca também, então mexe na parte, em toda a parte do trato digestório, na parte de absorção. Então, acaba sendo alguns sintomas aí que acabam sendo graves dependendo da pessoa. Tá ótimo. Bom, eu me lembro que quando eu fui diagnosticada com hipotiroidismo, eu me estranhei muito, né? Já conversei contigo sobre isso, até aqui no programa mesmo com os nossos telespectadores, mas pra quem não sabe, né? Eu comecei a ficar tristonha, e eu sou uma pessoa extremamente positiva, sempre alegre, e de repente me dava uma vontade de chorar, uma tristeza que eu não entendi o que era. Eu comecei a ter um sono absurdo durante o dia, eu falava, meu Deus, eu preciso parar, nem que seja cinco minutos, fechar o olho e dormir um pouco. E de uma hora pra outra, sem eu nem perceber, eu engordei seis quilos, assim, mas muito rápido. E aí eu falei, bom, vou ver o que que é, né? E fui ao médico, ele me pediu todos os exames e pum, hipotiroidismo. Aí, é o que eu falei, a gente leva um susto, mas depois descobre que é muito simples. Agora, eu quero que você fale, daqui a dois minutinhos, quais são os efeitos do hipertiroidismo, que tem gente que fala assim, ai, que beleza, é aquele que emagrece, mas tem efeitos importantes se você me responde já já, tá bom? Claro. E você que tá em casa, quero a sua participação, quero a sua pergunta, manda pra gente no 11 9 50 45 18 40. 11 9 50 45 18 40. Tô esperando a sua pergunta, tá bom? O doutor Matheus San Romão vai responder pra você. Agora, de volta aqui com o doutor Matheus San Romão e com as perguntas que já chegaram, mas eu deixei uma pergunta no ar, né, doutor? Quais são os sintomas do hipertiroidismo? O hipertiroidismo, muitos falam, ah, se eu tiver um problema de tireoide, tomara que seja o hiper, porque assim, eu perco o peso, fico mais magrinha e tudo mais. Quando na verdade, isso é um efeito colateral da patologia. Então, muitos dos problemas que acabam acontecendo é a disfunção do trato de estórico. Muitas vezes a mulher, a pessoa começa a ter diarreia, pode ter taquicardia, o coração fica muito acelerado, a pressão subir, dor de cabeça, insônia. Então, a pessoa não tem aquele momento de descanso, ela fica totalmente ligada no 220, o dia e noite, até que chega o momento de que ela vai começar a ficar muito exausta. E aí, a gente tem que pensar sempre, né, em detectar e fazer esse tratamento o quanto antes. Olha lá, é importante, então, a gente ficar atento. Para descobrir se tem uma disfunção na tireoide ou não, quais são os exames necessários? a gente pede principalmente exames de sangue, então, a gente solicita TSH, que é um hormônio que liga, que é o qual o cérebro fala com a nossa tireoide, então, a gente pede o TSH, pede o T3 e o T4, que são os dois hormônios principais que a tireoide produz, e numa suspeita de uma doença que seja autoimune, a gente pede os anticorpos para confirmar. Todos esses são exames laboratoriais. E para complementar, a gente sempre pede um ultrassom de tireoide para ver a morfologia, o formato, então, a gente vai ver a aparência, enquanto no exame de sangue a gente vê funcionalidade, o funcionamento, no exame de imagem a gente vai detectar o formato dela, se ela tem nódulos, se ela tem cistos, se ela está grande, pequena. Tá jóia. Bom, tem uma pergunta aqui que é do nosso câmera, o Everaldo, ele está querendo saber o seguinte, se a pessoa tira a amígdala, pode afetar a tireoide? Não, na verdade a amígdala está localizada num local onde não tem muito a ver com a tireoide, apesar de elas estarem próximas, a amígdala está localizada no que a gente chama de pálato, que é o céu da boca, o final do céu da boca, e a tireoide está localizada, o pessoal costuma chamar de pão de adão ou, enfim, proeminência da tireoide, ela está bem ali naquele gogózinho que a gente pega no pescoço, seja do homem ou seja da mulher. Então, é como se fosse uma gravatinha borboleta. Perfeito. Então, é o seguinte, a gente já tem uma pergunta, eu vou colocar essa pergunta na tela e a gente vai ouvir as respostas já já, mas coloca a primeira pergunta na tela, vamos ver qual é a dúvida do telespectador. Já que é o Dia Internacional da Tireoide, Jailda de Itaquera, ela quer saber, obesidade pode ser problema na tireoide? Bom, essa a gente já praticamente falou tudo, mas daqui a pouco você complementa, doutor, segura aí que eu volto já já. Vamos lá, minha gente, se você quer ficar cada vez mais saudável e esse assunto de saúde te interessa, você também quer, obviamente, o polivitamínico de A, A, Z, mais imunidade pra você. O quê? Polivitamínico de A, Z? Tome todo dia e não vai adoecer. Como é que é? Como é que é isso? Vamos lá, gostei. Agora eu não lembro, foi tão espontâneo. Vai? Como que era? Polivitamínico de A, Z, tanto... Gente do céu, salve essa menina! Sabe o que é isso? Tô muito polivitaminada hoje, Tá mesmo, né? Que coisa boa. Uma benção. Gente, acordar com energia, e acordar com disposição é realmente sensacional. Porque quando a gente não tá bem, é horrível, o nosso dia não rende, a gente fica fadigado, aí acorda, fica mal-humorado, aí contamina todo mundo com mal-humor, não pode. Tem que mudar de vida, né, Cláudia? Sim, com certeza. Você tem que estar bem. Exato. Não adianta você estar bem também e o marido estar mal. Por isso é que a Top Term pensou nos homens e nas mulheres, com polivitamínico de A, Z, homem, A, Z, mulher. Olha que sensacional. Somos seres únicos e precisamos, e necessitamos de vitaminas e minerais que sejam únicas também. Corre pro telefone agora, você já viu a nossa disposição. Eu acho que assim, mais do que falar, é mostrar. E a gente mostra isso aqui diariamente pra vocês, o quanto a gente tem disposição. E não é só aqui não, viu, gente? A gente nos bastidores, a gente também brinca, a gente se diverte, a Cláudia na casa dela, nos Instagrams, né, Cláudia? O tempo todo. A gente tem que estar sempre de bem com a vida. Aliás, a vida é uma só, o tempo não para e a vida não volta pra trás. Então liga já no 0800-770-6978. 0800-770-6978. Porque, ó, a Thaísa tá cinco horas assim. Conseguiu uma promoção que ela falou assim, eu queria uma coisa bem legal lá pra turma do Vida Melhor. Olha lá. Aí o que ela conseguiu pra você? Olha só, gente, eu sei que a pandemia chegou, que tá muito difícil pra um monte de gente, que a gente às vezes não tem nem limite no cartão de crédito e um monte de coisa tá acontecendo. Mas o que a Top Term fez? Além de deixar o produto que já era barato ainda mais barato, ela foi e fez o quê? Um cartão exclusivo pra você que vai ligar no telefone que tá aí na sua tela e vai adquirir ele e não vai pagar nada. Não vai ter anuidade, pode parcelar a sua compra em até 12 vezes sem juros. Começa pelo polivitamínico de AZ, homem e AZ, mulher da Top Term. Mas você pode também colocar a câmera do seu celular no QR Code. Vai entrar no site da Top Term e conhecer todos os outros produtos e também adquirir eles com também sem juros, né? E aí dividindo em 12 vezes sem juros no cartão. Só que, gente, tem que tomar uma decisão e tem que ser já, sabe por quê? Porque quanto mais pessoas ligarem, pode ser que esgote. Então você tem que estar nessa promoção e tem que tomar o polivitamínico que tem 13 vitaminas, 11 minerais que são essenciais pra aumentar a nossa imunidade além de dar toda essa disposição que a gente tanto fala pra vocês. Mas vamos agir. Agora, 0800-770-6978 e o site é topterm.com.br. Beijo maravilhoso. Eu que agradeço. Olha lá que doida. Vamos lá de volta aqui com o doutor Matheus Sanromal. Tireoide pode causar obesidade, doutor? Hipotireoidismo? Pode, pode sim. É totalmente associado. O hipotireoidismo faz com que a gente tenha um metabolismo mais lentificado. Ou seja, aquela velocidade com que a gente queima aquelas gordurinhas ou o estoque que a gente tem de energia que é o tecido adiposo ele acaba se acumulando começa a aumentar porque o metabolismo nosso a queima está diminuída devido ao hipotireoidismo. Tá. Uma vez que a pessoa toma um remedinho como eu faço já contei aqui pra vocês todos os dias eu continuo com essa dificuldade de perder esses meus quilinhos a minha gordura localizada ou não? Não. Se o medicamento estiver na dosagem que o seu corpo esteja necessitando de acordo com o que você precisa não. É como se você tivesse a tireoide funcionando normalmente. Agora o que pode acontecer é muitas vezes começar o tratamento e a dosagem que está sendo utilizada ou a gente chama de superdose que fica um pouco mais acima e aí a pessoa começa a ter sintomas como se fosse de hipertireoidismo ou ela pode ser hipodose uma dose baixa do que ela precisa e aí ela começa ainda começa a não ela continua ganhando peso mesmo tomando a medicação. Tá vendo? Então não dá pra ser relaxado em relação à saúde tem que fazer o acompanhamento direitinho tem que ter um bom endocrinologista e tem que fazer exames eu fiquei meio neura depois que eu tive aquele problema que vocês sabem eu faço o exame a cada três meses eu vou lá ver como é que está meu T4 meu T3 meu TSH vejo tudo direitinho pra não dar bobeira eu acho que tem que ter um acompanhamento sério né? de perto é pessoas que estão de problema nenhum a gente já pede pra pelo menos fazer um check-up uma vez ao ano pelo menos um check-up completo se for mulher fazer com o ginecologista mas fazer um check-up completo pra ver como é né? então tem um estado que fala quem procura acha então se a gente às vezes tem algum problema e fazendo os exames a gente já detecta imagina quem não faz e quem não se cuida pois é e aí quando a gente detecta com antecedência a gente pode tratar e ter mais eficiência certo? vou pra próxima pergunta doutor na tela então próxima pergunta você que já mandou segura aí ó a Eduardo de Teresina no Piauí beijo pra turma do Piauí o hormônio T4 pode causar emagrecimento? sim, pode causar emagrecimento porque ele é um dos hormônios que são reguladores do nosso metabolismo então se a gente tiver muitas pessoas né optam né muitos tratamentos hoje a gente acaba optando muitas vezes por utilizar hormônios da tireoide e muitas vezes a pessoa não tem problema nenhum de tireoide a finalidade vai ser exatamente aumentar o metabolismo pra que isso fique mais acelerado e com o esquema mais gordurinhas isso não faz mal se eu tomo o hormônio da tireoide sem precisar eu não vou atrapalhar o funcionamento normal da minha tireoide? com certeza vai por isso que tem que estar sempre sempre em acompanhamento com o profissional que entenda do assunto tá pra que se tiver alguma alteração que seja digamos negativa pra paciente a gente já ou interromper o tratamento ou muitas vezes fazer a correção a joia próxima pergunta na tela então vamos lá é da Fabiana de Botucatu tumores na tireoide são hereditários? olha quando nós falamos em tumores cânceres enfim a hereditariedade sempre vai ter um peso pra gente não acaba sendo o principal porque hoje nós sabemos que com o hábito de vida a rotina a alimentação a gente muitas vezes tem o gene que é a causa do câncer mas que a gente consegue deixar ele desligado como se fosse uma chavinha então por exemplo pacientes que tem que tem uma má alimentação ou então tem o hábito de beber fumar enfim esse tipo de coisa a chance acaba aumentando principalmente se ele tiver já um histórico familiar alguém na família que já teve algum câncer de tireoide a joia doutor muito obrigada pela sua participação muito bom poder falar sobre esse assunto e aí eu queria te deixar aí os seus minutinhos finais pra você fazer alguma consideração muito obrigado Cláudia sempre um prazer poder participar do programa com vocês poder conversar um pouquinho sobre a saúde eu acho que a gente sabe que hoje o essencial é a gente estar com a saúde em dia pra gente poder fazer as outras coisas né eu vou deixar o pessoal muitas vezes me mandam mensagem ou no instagram ou nas redes sociais então pra quem não teve tempo de mandar pergunta ou ficou com alguma dúvida se quiser mandar pras redes sociais vai ser um prazer poder respondê-las perfeito e aí olha o instagram do doutor matheus é dr matheus com th san romão tá com s a n dois r's é dr matheus san romão se você quiser marcar um bate-papo pode até mandar pelo whatsapp no 119 8778 4309 eu te agradeço muito obrigada e até a próxima muito obrigado Glória fica com Deus obrigada eu espero que se você está com esses sintomas que eu falei se sentindo pesada se sentindo desanimada muito sono engordando procure um médico pra checar e ver se você não tá aí com problema uma disfunção na tireoide no caso hipotiroidismo ou o contrário tá emagrecendo de repente tá com um pouco de taquicardia tá sentindo um cansaço absurdo também tá mais agitada procura também porque pode ser o hipertiroidismo tá a gente precisa trazer desses assuntos aqui porque eu entendo que isso é um alerta pra toda a população a gente às vezes fica doente por falta de conhecimento e aí